Deixa eu mostrar minhas fotos do Halloween Eu fui fantasiado Cara, é muito cara de pau, né? Eu morei um ano lá nos Estados Unidos, né? E aí, mano, eu fui fantasiado Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Eu fui com 17 anos, moleque Só criancinha pedindo Só criancinha pedindo doce E eu lá, 17 anos, eu batia na porta Falava, ó, eu sou do Brasil Meu sonho era ter um Halloween E eu vim aqui fantasiado e tudo mais Sem pitch a essa E aí, irmão, eu vou mostrar aqui A minha fantasia de Halloween Estão preparados? Vocês estão preparados Pra me ver Fantasiado Caralho Puta que pariu Eu estou Fantasiado De nada mais, nada menos Do que Amante profissional Amante profissional Amante profissional, doidão No meio dos Estados Unidos Filho Samba, canção Sapato Camisa cheia de beijo Chapeuzinho Aqui, ó Amante profissional Amante profissional Muito pico Foda-se Essa aqui é a minha mãe de lá Essa aqui é a minha É a Nancy Minha mãe, né Que me hospedou lá Amo de paixão Tem tatuagem aqui Tem um pedo De pedo tatuado aqui Amo muito ela Trato ela como se fosse uma mãe mesmo E aí eu botei batom Eu beijei aqui nas paradas Fiz toda a customização Amante profissional, meu chapa Pô, esquece, né Vagabundo, filho Vagabundo da pista Vagabundo da pista Tá maluco Pô Vai falar que você é ruim Porra, doidão Esquece Esquece Pô, fala com ela direto Fala com ela diretão Amo muito ela É... Ela tá com piercing aqui Ela tá com piercing de... Ela tá de, sei lá Roqueira Pô, fantasia Meia boca do caralho, né Ela tá de... Cabelo roxo Fake E um piercing no migué aqui Um dedinho aqui de... De aranha aqui, né Chinelo Porra, é brincadeira Mas, porra Amante profissional, filho Esquece Danado Imagina, moleque Várias criancinhas de... Oito anos Sete anos Batendo na porta E olá Hey, I'm from Brazil Could you give... Could you have... Could you give me some candy? I always dreamed about Going to the Halloween Getting candy Pô, danado Safado, pô Safado É... Vamos lá Comissão Cala Comissão Comissão